A Mulher Mais Linda Os olhos brilhavam parece-me amar Ela me beijou e eu me apaixonei Por aqueles olhos azuis cor do mar Não mais que um ano durou seu amor Quando aquela flor falou sem piedade E foi só um caso dela sem pensar Sem nunca me amar, essa é a verdade Eu chorei demais, senti calabrios Meu mundo caiu, eu nem posso lembrar Ela me usou e eu me apaixonei Por aqueles olhos azuis cor do mar Seu lindo sorriso não sai da lembrança Seus beijos molhados não posso mais ter Eu sonho em te dar todo o amor do mundo Enquanto outro homem dorme com você Só lembra querida, tu é a culpada Me amou um dia e eu vivo a te amar Tu brincou de amor e eu me apaixonei Por aqueles olhos azuis cor do mar Seu lindo sorriso não sai da lembrança Seus beijos molhados não posso mais ter Eu sonho em te dar todo o amor do mundo Enquanto outro homem dorme com você Só lembra querida, tu é a culpada Me amou um dia e eu vivo a te amar Tu brincou de amor e eu me apaixonei Por aqueles olhos azuis cor do mar Eu sonho em te dar todo o amor do mundo Eu sonho em te dar todo o amor do mundo Obrigado.